A gente cansa de falar aqui nesse canal que jogada que começa bem, ela tem de terminar bem, né? Que o início da jogada é fundamental para que a jogada tenha toda uma fluidez, toda uma sequência positiva, não seja simplesmente uma jogada aleatória. E o Flamengo é um time que tem na base da sua jogada jogadores com uma capacidade de construção muito boa, né? Se você pegar assim a defesa do Flamengo e observar quem está ali construindo, dando esse primeiro toque, dando esse primeiro passe, você vai ver uma média de capacidade de construção bem maior do que dos outros times, até do que os principais concorrentes ali no futebol brasileiro, sabe? Palmeiras, Corinthians, o próprio Atlético, não tem jogadores com tanta capacidade de construção quanto esse Flamengo tem. E eu vou destacar quatro jogadores, especificamente. Davi Luiz, que é um cara que se notabilizou até no futebol europeu, por essa capacidade de construir, sabe? O Davi nos seus melhores momentos no Chelsea, o Davi nos seus melhores momentos no Benfica, no PSG, até mesmo na seleção brasileira, ficou marcado por esse cara de boa construção, de condução de bola. Então o Davi é um cara que tem bastante valor ali. Você tem o Thiago Maia, que também foi sempre um cara de boa dinâmica, um cara de boa movimentação mesmo, sendo esse camisa 5, bom passe. Você tem o Léo Pereira, que a gente sabe bem que no Atlético também era esse cara que ficou marcado por construir bem, jogar em bloco alto, ser um zagueiro canhoto que tinha facilidade na hora da construção. Ele foi um dos principais pontos para o Atlético conseguir vender tão bem o Léo. E você tem o Felipe Luiz. O Felipe Luiz era o cara que começava, organizava muito bem as jogadas daquele Atlético de Madrid pelo lado esquerdo, né? A gente fala muito de lateral construtor quando a gente fala do Abner, mas assim, o Felipe acho que foi um dos percussores desse posicionamento, dessa função um pouco diferente dos laterais. Então assim, o Flamengo tem muita qualidade nessa origem das jogadas. A gente vê aqui o Davi com a bola, o Thiago Maia abaixando entre os três zagueiros, o Léo aberto do outro lado, e o Felipe logo à frente para romper essa primeira linha de pressão. Algo parecido, o posicionamento do Felipe é bem parecido, por exemplo, com o do Alex Telles, ou que o Tite buscou, né? O Tite buscou o Alex Telles rompendo realmente essa primeira linha de pressão, as costas dessa linha. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que um grande ponto pra ganhar do Flamengo é você conseguir pressionar bem esses jogadores. É você conseguir tirar fluidez dessa base da jogada, sabe? Porque aí a bola vai chegar um pouco mais complicada no ataque do Flamengo. E a bola chegando um pouco mais complicada no ataque do Flamengo vai ficar mais fácil do Atlético pressionar, sabe? E roubar essa bola em bloco baixo. Então, assim, a gente precisa fazer muito bem as escolhas dos jogadores, porque de maneira macro, o Atlético não é um time que pressiona bem. O Atlético tem vários jogadores que pressionam mal. Se tu para pra pensar, porra, um Tenente pressiona mal, um Vitor Roque pressiona mal, um Pablo pressiona mal, eu acredito que o Vitinho pressione mal. E eu acho que isso pode ser um diferencial pra gente definir o time titular na final da Libertadores. principalmente por dois jogadores. Dois jogadores, dois gringos. E eu acho que até o fato de serem gringos tem um pouco a ver, sabe? Eu acho que até o fato de serem jogadores sul-americanos tem muito a ver em relação a essa capacidade de pressionar, essa ideia de pressionar, sabe? Eu acho que a personalidade do Canob, a personalidade do Coelho, de não desistir das jogadas, de estarem sempre ali, às vezes errarem taticamente, às vezes errarem tecnicamente, mas serem jogadores muito focados e dedicados, sabe? Eu acho que esses caras ganham um ponto nesse sentido de conseguir pressionar esses jogadores. E a gente vai ver alguns números, depois de eu fazer essa introdução aqui do vídeo, que eu acho que são números importantes. Pra vocês terem ideia, eu peguei mais ou menos a média de passes por jogo desse quarteto do Flamengo. Thiago Maia e Léo Pereira, Davi Luiz e Filipe Luiz, somados, tem uma média de passes de 196 passes por jogo. Então, assim, é um Flamengo que depende muito dessa construção. É um Flamengo que depende muito desses caras iniciando bem o jogo, sabe? 196 passes, gente. Assim, pra vocês terem ideia quanto esse número é chamativo, o Atlético todo, 16 jogadores contra o Santos, acabaram dando 252 passes. Eu acho que esse número reflete até um pouco o que vai ser a final, tá? Eu acho que esse número reflete um pouco o que vai ser a final. A final vai ser um Flamengo com 60%, 70%, 80% de posse de bola e o Atlético tentando controlar ali e fechar espaço e se trancar e diminuir as possibilidades do Flamengo. Porque se você vê a origem da jogada fazendo basicamente 80% do que o Atlético ele tem capacidade de fazer, cara, assim, é foda. É foda, é um número gritante, mostra a maneira dos dois times jogarem, né? Mas, assim, eu não tô aqui de mãos lavadas em relação a Canobi e Coelho, tá? A gente vai falar bastante deles. Porque eu acho que são dois jogadores que vão bem nesse quesito. Tanto de recuperação, tanto de desarmar. E o Atlético, esse time, se consegue desarmar em linha alta, ele é favorecido, de certa forma. Porque o Atlético, ele espera o adversário vir pra roubar essa bola e atacar o espaço. Quanto mais perto do gol o Atlético conseguir roubar essa bola, ele vai ter menos tempo de transição pro adversário desarmar ele. Vocês entendem? Pô, tem duas linhas aqui. A bola é roubada nessa linha. Pra roubar, correr e chegar ao gol, é muito mais fácil nessa segunda linha, porque aí você vai ter menos tempo dos adversários reagirem e te pressionarem. Nessa linha, é muito campo pra correr. É muita distância. Então, você acaba se prejudicando nesse ponto, sabe? Você acaba se prejudicando nesse ponto. Então, assim, eu enxergo que a gente precisa ter a pressão como uma das principais bases de como escalar o time na final. Ou, assim, ou você assume que vai jogar em bloco baixo mesmo. O que pode ser uma alternativa. Por exemplo, pra Palmeiras. Aproveitou isso com a gente. O primeiro gol do Palmeiras, o gol do Scarpa, é um desarme do Canóbio, da segunda linha do Palmeiras, que rouba e acelera. Então, assim, o Atlético já fez gols assim também, se a gente for levar em consideração. A própria construção do gol do Palmeiras na baixada, eu acho que foi mais ou menos assim, sabe? Um contra-ataque meio rápido ali, que é o vem Canóbio. Então, vou trazer alguns números, né? O Canóbio e o Cuid, eles têm 88 recuperações de bola na temporada, o que é um número interessante entre interceptações e desarmes. São 40 recuperações do Canóbio e 48 do Cuid. Eu fiquei até surpreso quando eu fui pesquisar esse número. Eu imaginava encontrar um número maior até do Canóbio. O Canóbio, eu acho que ele acaba ficando mais marcado por isso, né? Por ser esse jogador mais valente, esse jogador do combate. E são dois jogadores que têm essa capacidade do desarme, importante essa capacidade do desarme, e têm a capacidade da transição também, né? Capacidade da transição é algo legal de se ver, é algo legal de se constatar como o time consegue roubar e acelerar. Porque o time que consegue roubar, ele fica meio perdido em algum momento. Porque você rouba a bola, você precisa fazer alguma coisa com essa bola. O grande X da questão é esse. Você precisa fazer alguma coisa com essa bola. Não adianta você roubar essa bola e tanto faz, tanto fez. Não é assim que funciona, sabe? Então, acho que são dois jogadores que vêm numa toada, até para ser reserva na final, mas acho que são dois jogadores que podem ser muito importantes, sabe? Quem sabe no segundo tempo, quando os caras vão estar mais cansados. Lembrando que o Flamengo perdeu a última Libertadores por um lance de pressão, né? Se tu para 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 pensar, o Flamengo perde a Libertadores ali no erro do Andréas por um lance de uma pressão que foi bem feita ali pelo Davison. O Andréas cai e o Andréas, assim, acaba tendo o maior erro da história do Flamengo. E dá no que dá. Ah, mas assim, se a gente para para pensar, a pressão precisa ser algo observada pelo Filipão. Então, assim, o Canobi vem da seleção. Espero que ele venha mentalmente feliz, mentalmente disposto e revigorado. Vem numa sequência bem negativa, apesar de alguns minutos bem bons contra o Cuiabá. O Canobi não pode ser só o cara do desarme, ele precisa ser o cara da construção, precisa ser o cara do ataque também. O Canobi, ele é um atacante no Atlético, não quero saber na seleção, não me interessa o que ele é na seleção uruguaia. E o Coelho, cara, assim, para mim o Coelho deveria ser titular. De alguma maneira, o Coelho deveria ser titular. É o cara que mais participa de gol, é o cara que mais desarma, é o cara que mais cria, é o cara que mais constrói. Em todas as fases do jogo, o Coelho tem números bons na temporada. Números acima do que ele tinha, os seus concorrentes têm. Então, assim, acho que se tem indício maior do que esse, eu, pelo menos, não conheço. Acho que é um indício gigantesco de um cara que, assim, precisa de minutagem para mostrar o que sabe. Porque sabe bastante, sabe muito futebol, seu Tome Coelho. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis, viu?